Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O tema da nossa reunião de hoje é o debate sobre o andamento das ações do grupo de trabalho criado para avaliar as atividades de geração termoelétrica, carvão mineral e de mineração no Estado de Santa Catarina, do Ministério de Minas e Energia, e o possível fechamento do Complexo Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, através da empresa Engie. Contamos com a participação dos convidados desta assessoria também especial de assuntos regulatórios, a Marisette, do Ministério das Minas e Energia, também a Camargo Camila, assessora da Secretaria, e Pedro Hugo Teixeira, chefe de assessoria parlamentar do Ministério de Minas e Energia. Também a representação da Engie, os senhores Eduardo Antônio, o presidente, o senhor Guilherme Ferrari e Júlio Lunardi, representando a Engie. Também temos a presença do Fernando, da Associação Brasileira de Carvão e Mineral, o Nicolas, também do Fundo de Investimento, e também os deputados João Amin e Ada de Luca. E esse deputado que vos fala, Jair Miotto. Senhoras e senhores, o assunto é de extrema relevância para a economia catarinense, principalmente para o sul do Estado, para a cidade de Capivari em especial. E estamos atendendo o requerimento conjunto desse deputado e da senhora deputada Ada de Luca. A nossa dinâmica de reunião, iremos inicialmente ouvir a deputada Ada de Luca como proponente, uma vez que estamos presidindo daqui, e em seguida vamos ouvir a representação do Ministério das Minas e Energia, desse grupo de trabalho, e também a representação da Engie. Depois retornamos para os questionamentos dos senhores deputados e vamos ouvindo os demais participantes. Sejam todos muito bem-vindos, deputados, deputadas e todos os convidados que nos honram com a sua presença para tratarmos desse assunto tão relevante. Inicialmente, então, passamos à deputada Ada de Luca. Desculpe, deputado, não estou vendo o senhor aqui na minha tela. Então, também registramos a ilustre presença do nosso querido deputado, sempre atuante, Bruno Souza. Então, estamos em quatro deputados. Aproveitando o quórum, coloco em discussão a ata da segunda e terceira reunião ordinárias, que foi previamente entregue aos gabinetes. Está vendo quem queira discutir? Em votação, os deputados contrários se manifestem. Aprovado também, já aprovamos as duas atas que estavam pendentes. Obrigado a todos os deputados presentes, deputado Bruno, deputado João Amin. E passamos a palavra agora à nossa ilustre deputada Ada de Luca, por até cinco minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar em nome da Marisette, que é do Ministério. A todos que estão aqui, inclusive aos colegas parlamentares, todos que estão aqui. Da ENGE também, Brasil Energia, que é muito importante que estão todos aí, praticamente, participarem. Bom, nós hoje estamos aqui para saber o andamento, sabe, Zó Marisette? Do grupo de trabalho que é o Ministério de Minas e Energia, quanto às questões do carvão mineral catarinense. Mas, me sinto no dever de apresentar o contexto que mostra a importância histórica do carvão para o nosso povo, para a nossa gente, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. As atividades carboníferas começaram no século XIX. Tá bom? Ao citar a ferrovia Dona Tereza Cristina, quero lembrar de um marco do nosso desenvolvimento. Esse é apenas um exemplo do quanto a história do carvão se confunde com a nossa história. A história da nossa gente, do sul catarinense e do Rio Grande do Sul. Vamos dar um salto no tempo. A década de 40, a Companhia de Cirúrgica Nacional, outro marco. Décadas de 70 e 80, os anos de ouro, do carvão negro, do ouro negro. Da nossa região. Vivemos o protagonismo por meio do grande desenvolvimento social e econômico que vem através das minas de carvão. Polo econômico regional, polo de representação dos trabalhadores, diversificação para as indústrias cerâmica, plástica, química, vestuário, transporte, agro, enfim. Enfim, várias coisas. Mais um pulo no tempo. Hoje, essa não é a primeira crise que o setor enfrenta. Mas, a conjuntura mundial torna essa crise a mais grave já enfrentada por todos nós. O carvão representa mais de 6% da atual produção econômica do sul do estado. Quando eu falo sul do estado, obrigado, deputado Marcos Vieira, que está presente, que estou vendo aqui agora também. Quando eu falo sul do estado, que abrange os dois estados do sul. A cadeia produtiva do carvão, seja na produção direta das minas, seja por tudo que está envolvido indiretamente, representa 5 bilhões por ano, certo? Vamos falar em trabalho. O setor do carvão emprega diretamente mais de 5 mil pessoas. São mais de 21 mil empregos indiretos. A Jorge Lacerda, que é a estrela do dia de hoje, responde por 97% da compra do carvão no sul catarinense. É esse o desafio dessa magnitude que se impõe a todos nós. Por coincidência, a recente reunião da Cúpula de Líderes Políticas e Empresariais Mundiais discutiu uma pauta muito semelhante com a nossa. Como aliar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ao meio ambiente, certo? O mundo caminha para se distanciar da exploração do carvão. A Alemanha fechou suas duas últimas minas em 2018. Em 2019, o Reino Unido usava apenas 2% do carvão para gerar energia. Deve zerar em 2024. Só que, para se ter uma ideia, em 2012, o carvão respondia por 41% da eletricidade britânica. Nessa mesma cúpula do clima, o Brasil falou em neutralizar a emissão de gases até 2050. Dez anos antes do previsto? Que bom, isso é muito bom. Enfim, esse é o cenário e nós não temos como fugir disso. Não adianta. Por mais que tivéssemos rumores sobre o fim das atividades da usina Jorge Lacerda, somente no final de 2020 que houve a clareza dessa decisão. O ano de 2025 é logo ali. Como será a nossa transição? Isso eu questiono muito. Na minha grande expectativa, que a condição ideal para essa transição possa ser esclarecida pelo Ministério da Minas e Energia, no final de 180 dias estabelecido no grupo de trabalho. Não só o trabalho do Ministério, mas de todos que estão empenhados em busca das soluções, inclusive essa deputada. Falando em datas, 2025, temos essa previsão do fechamento da Jorge Lacerda. Mas em 2027, está previsto também o fim da conta do desenvolvimento energético. Isso é sério. Esse recurso ainda é uma fonte importante, diria, fundamental para a manutenção do carvão mineral no sul catarinense. Considerando que a usina Jorge Lacerda foi aberta em 1960, o fato é que ela não está competitiva para participações de novos leilões de energia. Isso é uma realidade que tem que ser encarada. Seja para 2025, seja para 2027. Precisamos estar preparados. Antes de encerrar essa minha fala inicial, quero falar mais um pouco sobre a proteção ambiental. Quando falamos do meio ambiente, também precisamos debater o futuro da recuperação ambiental do nosso sul do estado. As medidas compensatórias para minimizar o passivo deixado há muitos anos são responsabilidade das empresas carboníferas. Se o carvão acabar, também teremos dificuldade na continuidade dessa recuperação. A recuperação dos nossos rios, dos nossos solos, também precisa ser colocada nesse momento de discussão, gente. Os rumos da mineração. Paulo Mordeluca, deputado federal constituinte, muitos anos integrando a Comissão de Minas e Energia, meu falecido marido, falava sobre a necessidade dessa transição há muitos e muitos anos. Eu ainda lembro disso. De tudo que vivi e de tudo que tenho estudado, entendo que precisamos fazer essa transição urgente. A transição para a produção de energia sustentável é uma grande oportunidade. Existe um grande mercado se abrindo. É fundamental investirmos em pesquisas de desenvolvimento tecnológico em foco nas soluções para as novas matrizes de energia. O sul de Santa Catarina tem muito para oferecer. Todas as experiências do setor elétrico. Sua gente também trabalhou na Jorge Lacerda, também tem muito a contribuir. Como eu falei antes, temos um século de trabalho com energia, muito tempo. O sul de Santa Catarina tem vocação para ser o grande polo da energia sustentável, sim. O futuro é promissor, mas ainda temos um longo caminho pela frente. A inovação está aí para criar novos empregos. Novas soluções serão necessárias para os antigos problemas, inclusive desafio que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. O mundo procura respostas e novos caminhos e que nós possamos resolver os nossos problemas, ajudando a encaminhar as soluções que o mundo tanto precisa. Tenho dito. Obrigado, presidente. Muito bem, deputada Ada, que também sintetizou não só o histórico, mas como também o desafio atual dessa situação do possível fechamento do complexo Jorge Lacerda através da empresa Endi. Nós agora ouviremos, então, e reforço o que disse a deputada Ada, nós temos aí uma situação, claro, do passivo ambiental, essas questões das medidas compensatórias, mas também temos o interesse de que não se fechem esses passos. Parece que são mais de 5 mil empregos diretos e indiretos que poderão ser perdidos, causando um tremendo dano de até 40% da economia local, principalmente na cidade de Capivari de Baixo. Agora nós teremos 10 minutos... Presidente, são 5 mil empregos diretos e 21 mil indiretos. Na roda da... Sim, sim. Com certeza. Da engrenagem. Ótimo, deputado. Então, eu passo agora 10 minutos, então, para os representantes da Endi e, em seguida, 10 minutos também para os representantes do Ministério das Minas e Energia, sabendo que o tema é esse, né? A nossa preocupação em que não haja a perca desses empregos, mas que a empresa também possa olhar com carinho essa situação aí. Ok? Então, passamos para agora o pessoal da Endi, na coordenação do Guilherme Ferrari e estão presentes aí o Eduardo, Guilherme, Júlio, Fernando e Luciana. Muito bem-vindos por até 10 minutos. Bom, muito obrigado, deputado Jair. Quem vai falar é Eduardo Zatamini, eu sou o presidente da companhia. Guilherme é o nosso diretor de desenvolvimento, que está coordenando os trabalhos aqui pelo nosso lado. Primeiro, agradecer essa oportunidade de esclarecer o assunto aqui de uma forma pública e vou pedir desculpas que eu não tenho essa eloquência verbal, essa capacidade de discurso da nossa querida deputada Ada de Luca, escolada nesse tipo de conferência. Bom, a primeira informação que eu acho que vale a pena dar para os senhores é que a companhia, através do seu controlador, a Endi, na França, ela definiu em 2015 que ela teria o interesse e teria um plano de longo prazo para sair da geração de energia carvão. Naquele momento, em 2015, absorvemos essa informação com certa relutância, porque a gente sabe da importância dessa atividade para o Estado de Santa Catarina e também para a nossa companhia. É uma atividade que há muitos anos a gente desenvolve e que acaba permitindo uma gestão do nosso portfólio de energia muito adequada, apesar de que ela complementa a nossa geração hidrelétrica. Quando nós não temos energia hidrelétrica, as chuvas são carentes, nós acabamos gerando muita energia térmica e, com isso, a gente balanceia o nosso portfólio de energia. Então, recebendo essa missão de sermos obrigados a nos desfazer da usina, abrimos o processo de venda no início de 2016, foram três processos de venda, e todos eles acabamos barrando em duas principais razões de rejeição dos nossos potenciais compradores. A primeira delas, a possibilidade do passivo ambiental das mineradoras e não da atividade da companhia. A atividade da companhia do passivo ambiental é bem controlada, nós temos bastante um plano de descomissionamento bem definido, nós temos todo o cuidado ambiental, mas o que aconteceu foi que os nossos potenciais compradores ficaram com receio de ter o potencial passivo ambiental gerado pela atividade de mineração, fiscalizada pelo Estado através da FATMA, hoje do IMA, e licenciada pela Agência Nacional de Mineração, viesse a recair sobre o gerador termoelétrico. Outro ponto que também foi um ponto que causou uma restrição para os potenciais compradores foi com relação a uma interpretação do Fisco Federal relativo à incidência do Fisco Fins sobre o reembolso do carvão, coisa que era uma interpretação que não havia e foi recentemente alterada e que nós temos tratado de forma bastante contundente junto ao Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia para buscar uma solução para esse assunto. Mas voltando à questão ambiental, eu entendo que a gente, na hora que nós anunciamos a possibilidade de estudar o fechamento da usina em 2025, abriu-se uma oportunidade, via o Estado e a União, de discutir esses elementos que impediam a venda de uma forma mais clara, mais transparente, buscando uma solução que viesse a agradar todos. Obviamente, não é o objetivo da Endi fechar uma usina, dispensar empregados e gerar desemprego e redução de atividade econômica, mas ela tem que cumprir a sua função como empresa mundial de sair da atividade de geração de carvão. O que aconteceu é que, na hora dessa grande mobilização, passamos a ter a boa vontade, tanto que o Estado, através do governo do Estado e do Ministério de Minas e Energia, em buscar soluções para esses principais problemas. Nesse momento, também apareceu, por isso aqui presente, o representante da FRAN. A FRAN Capital é uma empresa de investimentos que já havia trabalhado conosco nos processos de venda anteriores e manifestou, reforçou o seu interesse em adquirir. Porém, reforço, ela mantém a posição de que esses assuntos, especificamente, quanto à questão ambiental, de afastar do gerador termoelétrico a obrigação que é hoje das mineradoras e a questão do pisco físico, seja resolvida. Estamos andando nesse processo e o governo do Estado tem hoje um projeto-lei nas suas mãos, encaminhado pela Associação Brasileira de Carvão Mineral, um processo que busca tratar a transição do carvão mineral para uma economia limpa, como incentivo aos investimentos, afastando o perigo e o risco de imputação dos passivos ambientais para o gerador, entre outras coisas. Em breve, senhores, esse projeto deve ser apreciado, encaminhado para a Assembleia e para o qual peço o carinho dessa comissão, para que a gente possa seguir adiante com o plano de transferência dessa usina para um comprador que não tenha restrição de operação a carvão, no caso aqui, a Fran. Bom, basicamente, hoje, esses são os dois encaminhamentos que temos dado, um com relação à parte ambiental via Estado e temos também buscado algum tipo de apoio junto ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério de Economia, diria até com uma dificuldade muito grande, para que a gente tente reverter a interpretação fiscal que hoje prevalece dentro do governo. O que vem, se a gente diz que hoje a usina não tem economicidade, não é competitiva dentro dos modelos atuais, ainda mais com a incidência desse imposto sobre o carvão. Então, basicamente, isso me coloca à disposição dos senhores deputados e dos demais para responder a qualquer pergunta. Obrigado ao Eduardo, presidente da ENGIE, com toda a sua equipe de prontidão. Nós vamos ouvir agora também a representação desse grupo de trabalho do Ministério das Minas e Energia e já com essa pontualmente colocada, essa questão dos impostos, PIS, COFINS, essa incidência sobre o carvão, já sendo como um dos temas em que, pese que a questão ambiental é algo mais restrito aqui ao Estado, para que não recaia também sobre o gerador, o comprador, enfim. Nós vamos ouvir, então, agora a representação desse grupo especial de trabalho. Creio que a Marisete fala o uso da palavra, é isso? É isso, presidente. Isso, então, Marisete, muito bem-vinda e dando boas-vindas também ao deputado Marcos Vieira e deputado Ivan Nats, membros desta comissão, que nos honram com a sua presença, manifestando também essa preocupação com relação à manutenção dos 5 mil empregos e mais 21 mil empregos indiretos, como foi muito bem citado aqui pela dinâmica deputada Ada de Luca. Marisete, muito bem-vinda, com a palavra, querida, por até 10 minutos. Ok, presidente, muito obrigada. Primeiro, boa tarde, presidente Jair Mionoto. Aproveito também para agradecer as considerações iniciais aí da deputada Ada de Luca, que foram muito importantes. E, em nome de vocês, eu cumprimento os demais integrantes dessa comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas Energia, Minas Energia e os participantes aí da ENGIE, que também estão nos acompanhando. Estão me acompanhando nessa reunião a Agnes da Costa, que é a chefe da Assessoria Especial de Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas Energia, e é quem coordena esse GT Santa Catarina, a Camila Fernandes, que é diretora de programa da Secretaria Executiva, e o Hugo Oliveira, que é o nosso chefe da Assessoria Parlamentar. Bem, presidente, nós aqui do MNE sabemos da importância estratégica do setor energético para a economia do país e bem-estar da sociedade. Sabemos que essa relevância estratégica se dá no nível nacional e também no nível regional. As cadeias produtivas que envolvem os setores industriais e de serviços movimentam a economia do país como um todo e também dos estados e municípios. As atividades do nosso setor são igualmente estratégicas para o desenvolvimento social e ambiental das localidades onde estão presentes. Também temos plena certeza da importância de estarmos abertos e de sabermos ouvir as demandas e apontamentos que nos chegam de todos os níveis e por meio de representantes de diversos segmentos. Quando recebemos a informação da ENGIE do Brasil sobre a decisão empresarial de iniciarem o processo de descomissionamento do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda a partir de 2021 e, em seguida, o clamor por parte do Governo do Estado de Santa Catarina e dos congressistas federais que representam o Estado, imediatamente o ministro Bento Albuquerque determinou a instauração de um grupo de trabalho para que a situação fosse analisada e as alternativas para o tratamento da questão fossem apresentadas. Assim, estamos fazendo. Reunimos nossos melhores técnicos aqui do Ministério de Minas e Energia envolvendo a nossa Secretaria de Mineração e Transformação Mineral e das nossas assessorias, tanto econômica quanto de meio ambiente, para trabalhar no tema. Pela importância que o Ministério de Minas e Energia vem se dedicando e vem tratando o tema. Iniciamos o trabalho ainda em dezembro de 2020 com a publicação da portaria número 452, que instaurou o grupo de trabalho para tratar dessa questão de Santa Catarina. O objetivo desse grupo de trabalho, em grandes linhas, é levantar as informações pertinentes, avaliar as possibilidades de desenvolvimento de territórios mineiros de Santa Catarina, observando aspectos minerais, energéticos, econômicos e ambientais e indicar possíveis ações a serem tomadas pelas autoridades competentes. Organizamos nossos trabalhos nas seguintes fases. Identificação de atores afetados e levantamento de informações. O diagnóstico, proposição de alternativas, e a elaboração ao final do relatório que vai nos dar os direcionamentos desse estudo. Para isso, estivemos ao longo desses últimos meses realizando discussões sobre as atividades de geração de energia e de mineração com representantes dos entes federativos, agentes setoriais, organismos e parceiros internacionais, bancos de fomento, outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e com a sociedade. Entre eles, eu destaco a Casa Civil e outros ministérios afetos, que é o Ministério da Economia, o Ministério de Desenvolvimento Regional e o nosso Ministério de Infraestrutura. Governo de Santa Catarina, deputados federais e senadores, empresas geradoras de energia elétrica, empresas mineradoras e suas associações, as agências reguladoras de energia elétrica e de mineração e os órgãos de licençamento ambiental, bancos de fomento e financiadores de projetos de infraestrutura, fundações de pesquisa, consultorias independentes, bem como o Ministério Público Federal. Veja, nós não nos furtamos de, durante esse tempo todo, ouvir todos os que poderiam contribuir na busca de uma solução para esse, vamos dizer assim, esse desafio que é encontrar uma solução para essa área aí do Estado de Santa Catarina. Foram realizadas até agora mais de 50 agendas de trabalho. terminaremos esse trabalho na primeira quinzena de julho de 2021, que é o prazo que nos foi dado quando da constituição desse grupo de trabalho. Em frente do trabalho paralelo, estamos debruçados no detalhamento dos objetivos do Programa de Uso Sustentável do Carvão, que é objeto de outra portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 461, também de 2020, que visa a promoção da sustentabilidade ambiental, a manutenção da atividade econômica da atual indústria mineira, a contratação de capacidade instalada a partir de novas e modernas plantas a carvão mineral nacional, preservando o processo concorrencial e com fundamento em necessidade apontada nos estudos de planejamento e operação do setor elétrico brasileiro. Temos em mente a importância desse trabalho para a região e o interesse da sociedade em participar e acompanhar essas atividades do grupo de trabalho de Santa Catarina. Com o compromisso de sermos transparentes e informarmos a todos sobre a evolução dos trabalhos, temos publicado informes mensais em nosso site com a descrição das atividades realizadas ao longo desses meses que a gente já vem trabalhando no tempo. Também temos atendido a muitos pedidos de informação por meio da nossa ouvidoria aqui do Ministério de Minas e Energia. É importante destacar que o fato de estarmos nos empanhando no Ministério de Minas e Energia para termos um bom diagnóstico e alternativas propostas no âmbito desse grupo de trabalho não significa que poderemos solucionar todas as demandas da região carbonífera de Santa Catarina. O desafio é transversal e as soluções não poderão todas estar amparadas nas competências do Ministério de Minas e Energia ou mesmo no Executivo Federal. Nosso compromisso é de forma bastante diligente estudarmos todos os cenários e apontarmos as alternativas possíveis para o tratamento da questão. O desafio que a possibilidade de fechamento de Jorge Lacerda nos trouxe é menor no setor energético e maior no setor de mineração, mas em especial em termos de impactos econômicos, sociais e ambientais, muito mais que a questão da geração de energia elétrica. Por isso, o envolvimento e compromisso dos diversos segmentos do Poder Executivo e também do Legislativo é essencial para uma solução justa e equilibrada. Mesmo se for viável a manutenção da geração de energia elétrica em Jorge Lacerda por mais algum tempo, o redirecionamento econômico e o tratamento dos passivos ambientais da região é imperativo. E essas questões precisam de mobilização ampla no governo e na sociedade e precisam ser iniciadas. Para concluir, eu agradeço assim a oportunidade desse momento à Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelo interesse no tema, principalmente porque, como disse, a viabilização das melhores alternativas para a região requer uma atuação integrada e um olhar não só para os aspectos energéticos de competência da atuação do Ministério de Minas e Energia, mas também para os aspectos econômicos, sociais e ambientais e, naturalmente, os legisladores estaduais também podem contribuir e muito nesse esforço conjunto. Nesse sentido, reforço a informação de que nos encontramos na fase de elaboração do diagnóstico da situação, que será muito oportuna para ouvi-los, mas também contamos com a participação do Legislativo Estadual na construção de soluções, soluções essas de que todos devem participar dentro das suas competências. Para o bom encaminhamento da questão, se faz necessário que cada parte, agentes públicos e privados, de todos os níveis federativos, se comprometa com parte da solução. Como disse anteriormente, precisamos de uma solução justa e equilibrada para todos envolvidos nesse desafio. Por fim, não posso deixar de destacar o compromisso assumido pelo Brasil na cúpula de líderes sobre o clima de neutralidade climática até 2050. Bem, senhores, eram essas as minhas considerações iniciais. Nos colocamos aí à disposição dos senhores, que, como eu falei anteriormente, integram aqui ao grupo a doutora Agnes e a Camila, que estarão à disposição de vocês, para que a gente faça aí um diálogo, ou seja, se busque aí junto com os senhores um caminho para esse problema que há muitos anos vem aí provocando, não só o governo federal, como o Estado de Santa Catarina, para se buscar uma solução para essa questão aí da produção do carvão mineral. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Marisete, secretária executiva, e também à presença da Agnes e da Camila. Eu creio que a senhora falou a palavra-chave, a sustentabilidade, conseguir equalizar os aspectos econômicos aos aspectos ambientais. E reforçando esse pleito também citado pelo presidente da ENGE, pelo Eduardo, sobre essa questão fiscal, que nós precisamos ter esse diálogo, não só com o Ministério de Minas e Energia, mas também com o Ministério de Economia. E esta casa, a questão da legislação sobre essas medidas compensatórias desse passivo ambiental, para que a Fran Capital Investimentos possa ter garantias para a possível venda e a continuidade desse trabalho. Lembrando que, até onde conheço, a ENGE já tem alguma coisa de investimento em energia eólica no próprio local, do outro lado da BR, se não me engano, e também alguma coisa já de energia fotovoltaica também. Muito bem. Agora, no segundo momento, nós vamos ouvir os deputados que queiram fazer uso da palavra, deputados que estão aqui presentes, começando pela deputada Ada de Lucas, como já falou, cinco minutos, deputada quem sabe agora, três minutos, então, a senhora para fazer a abertura de indagações aqui com relação ao grupo de trabalho do Ministério das Minas e Energia e também a diretoria da ENGE aqui, coordenada, então, pelo Eduardo. Deputada Ada, para questionamentos por até três minutos. Eu sei o que é, presidente, eu acho que o que depender de nós aqui do Estado de Santa Catarina, a gente está aberto para qualquer tipo de conversa que venha a beneficiar, óbvio, as pessoas que aqui trabalham, as empresas, o nosso povo, a nossa gente também. Então, nós estamos abertos, mas o que nós queremos é uma definição, um resultado do Ministério, né? O Ministério teve 18 de dezembro essa primeira reunião, tá? Então, até junho, a gente pode ter outras reuniões, chamar o secretário, o secretário da Fazenda, junto, tá? Enfim, a Fiesc, nós temos vários outros órgãos, presidente, que nós podemos chamar e fazer outras novas reuniões. O que nós queremos, eu tenho certeza que o senhor também, toda a Assembleia, todos os parlamentares, é resultado, né? Obrigado, deputada Ada. Consulto os deputados João Amin, Ivan Nats e Marcos Vieira, se desejam fazer algum questionamento. Sim, senhor presidente. Gostaria de conversar um minutinho? Pois não. Deputado Ivan Nats, por até cinco minutos. Boa tarde a todos. Desculpa estar sem a minha imagem aqui, porque estou num lugar muito difícil de luz. Senhores, lá na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, nós temos trabalhado a questão da recuperação ambiental produzida pela pirita do carvão mineral. A Assembleia Legislativa, se por um lado ela tem uma preocupação muito grande com a continuidade da atividade, ela também tem a função constitucional de proteger o meio ambiente. E há, naquela região, uma reclamação muito grande de moradores com relação à questão ambiental, produzida pela queima do carvão. Nós temos graves danos ambientais, por exemplo, a bacia do rio Tubarão e a bacia do rio Araranguá, elas praticamente não têm vida marinha, não têm vida no rio, por ordem dos dejetos do carvão. E, se nós analisarmos, por exemplo, o passivo ambiental de Mariana e Brumadinho, lá onde a gente teve o acidente das barragens, o passivo ambiental da nossa região carbonífera é quatro vezes maior. A maior dívida de... A maior ação, a maior ação judicial, a maior liquidação de ação judicial da União em termos ambientais é promovido pela Vara Federal de Criciúma, numa ação civil pública que já há quase uma década é promovido pelo promotor federal que tem trabalhado nessa questão da recuperação ambiental. E, aliás, trabalhado muito bem. Um promotor extremamente dedicado, comprometido, não tenho o nome dele anotado aqui, mas uma pessoa extremamente capacitada e tem se dedicado muito a fazer recuperação ambiental na área. Então, nós temos esse problema ambiental. Sem contar esse problema ambiental, nós também temos uma outra possibilidade. que se aventa por aqui, que é a questão do gás natural. O gás natural está em fartura no litoral brasileiro, pode chegar com facilidade à usina através do porto de Bituba e, não sei, mas já se conversou da possibilidade de a usina, aos poucos, se transformar uma usina com a sua vocação de produção, só que com uma nova matriz energética, que seria o carvão mineral. Também o presidente falou, o carvão, aliás, não o carvão mineral, o gás natural. E o presidente falou muito bem que já se ensaia ali a produção de torres eólicas para a produção de energia eólica. Eu gostaria de saber, de saber dos diretores, se tem alguma conversa da possibilidade de a usina se transformar numa usina de produção com a matriz, não o carvão, mas o gás natural. Se tem essa possibilidade, se isso é possível, ou só uma nova usina poderia fazer isso, só um novo campo, um novo parque fabril, que essa usina não tem condições de se transformar numa... continuar produzindo energia sem a matriz do carvão. Esse é o debate que gostaria de travar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ivan Nates, pela participação. Consulso o deputado João Amin, se deseja fazer uso da palavra, e também o deputado Marcos Vieira. Não, presidente, vou continuar acompanhando aqui a audiência. Muito obrigado, deputado João. Deputado Marcos também não se manifestou. Então, antes de passar de novo a... Presidente, presidente, permite. Sim, já passa a senhora deputada. Eu gostaria de deixar aqui marcado, esse mesmo grupo que está aqui com outras pessoas também, a título de encaminhamento, uma outra reunião para meados de maio e fim de maio, porque aí já vai estar na boca de ter alguma resposta do ministério. Entende? Porque já vão estar com mais ou menos alinhavadas as coisas. eu tenho... Acho isso, não é, Marisete? Entende? Então, a gente já teria algum rumo. Perfeito. Perfeito, deputado. Perfeito, não é? Então, tá. Obrigada. Aí que o presidente já marcasse, já agendasse, já participasse, já convidasse, né? Sim. E, inclusive, a secretaria aqui do Estado da Fazenda participasse. Entendesse? Certo, deputada Ada. Excelente a sugestão e também acrescentaria, deputada Ada, nós convidarmos também o prefeito da cidade para estar presente de Capivari de Baixo e também se houver a representação... Aí seriam os prefeitos da ANREC, né? Atinge a todos. Sim, sim. Atinge a todos. E também se conseguirmos a representação dos trabalhadores numa reunião mais ampliada. Silma Tubarão, Lauro Miller, por aí vai, atinge a todos, Treviso, entende? Se com a Siderópolis se convidar um, temos que convidar a ANREC toda. Sim, eu acho que seria importante, deputada, essa reunião ampliada, mas assim que tivermos também já a finalização desse diagnóstico preciso do Ministério, do Grupo de Trabalho do Ministério. Então, agora passamos... Eu acho, presidente, que aí, nesse meados de maio, como falou a doutora Marisete, já tem alguma coisa diagnosticada, entendeu? Com certeza. E a gente pode ir dando rumo. Exatamente. E o prazo é junho, vai estar na boca. Exatamente. Ok, então, passamos novamente, então, ao pessoal da ENG, o doutor Eduardo, para responder essas questões. O deputado Ivan Nates colocou muito bem como já existe, quem sabe, um princípio aí com relação à energia eólica, fotovoltaica, e também essa questão do gás natural. Então, devolvemos essa... Passamos essa pergunta ao pessoal da ENG, com o Eduardo, para poder comentar sobre isso, e muito bem colocado também aqui pela Marisete as colocações do nosso presidente Bolsonaro aí recentemente. Qual a palavra, então, por até cinco minutos, o senhor Eduardo da ENG. Obrigado, deputado Ivan, pelas perguntas. Primeiro, talvez endereçar a questão da substituição do carvão pelo gás natural na usina de Jorge Lacerda. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que essas unidades, a primeira delas foi colocada em operação em 1965, ou seja, da minha idade, 56 anos. São unidades que já estão com a sua vida comprometida, elas têm poucos anos de vida útil. Tanto é que, quando nós estamos falando hoje da operação do complexo, com essa mesma configuração, a gente não poderia ir além de 2035, 2040, no mais tardar, e isso com um volume de investimentos para manutenção da usina bastante elevado. A transformação para gás natural levaria em consideração total modificação da usina, total modificação das suas caldeiras, dos seus geradores, o que seria efetivamente inviável. Nós estudamos essa possibilidade, nós estudamos a possibilidade de alterar o combustível de carvão para biomassa, não existe biomassa no local, não existe uma solução técnica para essa transformação. Então, se a gente fosse tomar a decisão de uma nova usina a gás natural, provavelmente também não seria naquela localidade. Por quê? Porque ali também não temos recurso gás. O gás é trazido hoje pelo gasoduto, que serve ao sul do país e ele tem gargalos de oferta de gás aqui na região sul do Brasil. Tanto é que nós estávamos analisando junto com uma empresa estrangeira a possibilidade de fazer um terminal de gás no Porto Itapuá para suprir uma usina nova, aí sim, geração a gás, ciclo combinado, moderna, competitiva, ali em Garuva. Então, não teríamos essa possibilidade de fazer essa transformação e, se fizéssemos também, deputado, não resolveríamos o problema social que ali tem, porque uma operação a gás demanda um contingente muito pequeno, muito menor de colaboradores do que uma usina carvão. Além disso, a gente também não estaria atuando na cadeia de carvão, não estaria garantindo os empregos dos mineradores. Com relação à questão eólica, geração eólica solar, nós temos ali um plano de um projeto de desenvolvimento de tecnologia junto com a WEG, sim, mas é um piloto, não é a melhor área e não é uma área adequada para que a gente tenha uma planta eólica, existem, mesmo aqui no Estado, localizações muito melhores e, mesmo se a gente comparar os locais e os sítios aqui do Estado, eles não têm competição, competitividade com relação aos sítios que a gente encontra no Nordeste do país, onde o regime de ventos é muito mais abundante, garantindo às máquinas uma produção por capacidade instalada muito maior. como produtores de torres e aerogeradores, hoje a gente tem, hoje, já um potencial, uma potencial agente nesse setor, que é a WEG, que nós estamos ajudando através do programa de pesquisa e desenvolvimento. Nós já investimos cerca de 70 milhões de reais num projeto de desenvolvimento de tecnologia com a WEG e na semana passada nós tivemos a colocação de uma das pais dos aerogeradores, dos novos aerogeradores que estão sendo instalados lá, que é o protótipo da máquina de 4.2 megawatts, a qual a WEG vai buscar no mercado comercializar esse modelo de máquina e aí sim, tendo êxito, ela poderá gerar empregos aqui no Estado. Bom, basicamente são esses fatos, deputado, infelizmente a gente gostaria que fossem diferentes. Agradecemos pela participação do Eduardo e esse projeto piloto com a WEG de energia eólica e fotovoltaica, embora a área mais produtiva seja realmente no Nordeste, mas é algo interessante para se observar aqui na região também essa questão. até porque a questão dos impostos tem muitos incentivos que pode facilitar os investimentos. Eu gostaria de abrir a palavra também, se quiser se manifestar, o Fernando da Associação Brasileira de Carvão Mineral, se quiser fazer também algum questionamento ou alguma contribuição e também o próprio o senhor Nicolas da Fran Capital Investimento. Fernando, gostaria de usar a palavra? Presidente, obrigado, boa tarde a todos. Bem-vindo. Eu gostaria de primeiro parabenizar a Assembleia, a Comissão de Economia, Minas e Energia, agradecer o convite que nos foi formulado e, em especial, parabenizar a deputada da ADA, que nós conhecemos aqui do sul de longa data, e dizer que nós somos muito felizes em poder estar discutindo com todos e todos que nos estão vendo pelos meios digitais. Queria parabenizar também o Ministério de Minas, na pessoa da Marisete, Camila e Agnes, pelo excelente trabalho que estão realizando no Ministério. A Marisete é catarinense, é da Eletro Sul, então sabe bem que nós estamos falando aqui sobre a questão do carvão e também agradecer ao ministro Bento pela iniciativa de criar esse grupo de trabalho, dois grupos de trabalho, na verdade, o 452 e o 461 que estão estudando a questão do carvão mineral. Eu queria começar, presidente, colocando um ponto, queria também cumprimentar os demais deputados que estão presentes. eu queria colocar um ponto que descarbonizar, que foi muito falado ao longo dessa semana, semana passada, no evento do clima, não significa acabar com os combustíveis fósseis. E quando eu falo em descarbonizar, significa quando fósseis, eu falo de carvão, gás e petróleo. Significa você reduzir ou acabar com as emissões que eles causam. Então, para isso, tem todo um desenvolvimento tecnológico que está sendo feito no planeta que envolve a captura de CO2. Projetos, por exemplo, que tem um projeto piloto aqui em Santa Catarina, sendo feito na Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, que é uma entidade mantida pela atividade carbonífera em Criciúma, da Universidade Educacional, que tem um centro de tecnologia que está desenvolvendo um projeto piloto com sucesso para a captura de CO2. Então, descarbonizar não significa acabar com carvão e não significa acabar com petróleo nem com gás. Então, acho que é o primeiro ponto que é bom a gente frisar para todos que nos ouvem. Segundo ponto que é bom de nós colocarmos é o impacto socioeconômico que existe na cadeia de produção. O complexo Jorge Lacerda é o coração de toda uma cadeia, 99% do carvão produzido nas minas vai para Jorge Lacerda, 97% da carga da ferrovia Tereza Cristina abastece Jorge Lacerda e nós temos a indústria de cimento tanto em Capfari como em Bituba que usa cinza de carvão para produzir cimento em Santa Catarina. Então, nós estamos falando de uma cadeia produtiva que pega cidades como Capfari de Baixo com 54% do seu PIB. se você acabar com Lacerda você acaba com 54%, acaba com uma cidade de Capfari 52% da cidade Treviso isso envolve 15 municípios e como a deputada falou muito bem 21 mil empregos diretos e indiretos. Então, na realidade nós estamos falando de uma economia do sul e que tem condições de continuar contribuindo para o desenvolvimento das nossas regiões do sul e do estado e do país. Quando a secretária Maizete falou sobre a questão eletroenergética nós temos informações e vamos passar para o Ministério oportunamente que esse complexo complexo Jó Lacerda beneficia o sistema elétrico brasileiro com a redução de custos inclusive. Então, essa vai ser uma informação que a gente vai passar para o Ministério oportunamente. A questão socioeconômica eu já falei e a questão de novos negócios a partir do carvão. Quando se falou no projeto de lei é um projeto para incentivar novas cadeias produtivas através de produtos e subprodutos feitos a partir do carvão. Como, por exemplo, usar a cinza de carvão transformar em produtos para detergente usar a pirita e produzir produtos químicos enfim, tem toda uma cadeia de produção e o último estudo que está sendo apresentado nos Estados Unidos é transformar carvão em material para impressora 3D ou seja, entrar na indústria 4.0. Então, tem todo um caminho de pesquisa e desenvolvimento que o nosso querido governador Luiz Henrique da Silveira saudoso governador abriu através da lei estadual de 2007 e com isso se conseguiu criar um centro de tecnologia que hoje todo o recurso do CFEM do carvão volta para a PID em carvão via FAPESC Então, a gente tem muito a fazer por Santa Catarina devemos olhar o carvão de uma forma de conseguir novos espaços por exemplo produção de fertilizantes a partir dessa civilização de carvão Santa Catarina pode transformar um produtor de fertilizantes a partir do carvão e isso a gente apresentou para a Presidenta da República na última sexta-feira Então, são esses pontos quanto à questão ambiental ela está devidamente equacionada as empresas fazem todo o seu dever de casa tem gestão ambiental e tem feito todo o investimento em recuperação ambiental só que essa recuperação ambiental se a atividade parar em 25 ou 27 ela não poderá continuar porque não terá recurso para isso o recurso privado gerado pela própria atividade é que ajuda a recuperar o meio ambiente por parte das carboníferas a União Federal tem sua parte a cumprir assim como dentro de uma forma solidária nesse contexto então não queria me alongar mas só colocar esses pontos e dizer que a Associação Brasileira do Carvão e o Sindicato da Indústria de Carvão de Santa Catarina estão à disposição dessa comissão e da Assembleia para poder discutir e aprofundar esses e outros pontos obrigado obrigado Fernando da Associação Brasileira de Carvão Mineral antes de ouvir novamente o deputado eu apresento licença só um instantinho Fernando eu gostaria de saber de ti como está aquela a discussão da USITESC entender que já é antiga né se teve algum avanço nós estamos deputada avançando nós estamos avançando em dois projetos um em Treviso que a gente chama de unidade Treviso unidade Treviso 300 megawatts e um outro projeto aqui no sul na região de Maracajá com mais 300 megawatts também que vem a atender a demanda do Ministério de um programa de modernização então são duas unidades que nós estamos desenvolvendo a USITESC já está licenciada Treviso que a gente chama está licenciada e a outra está em processo de início de licenciamento junto ao IBAMA ah tá obrigada obrigado ao ao Fernando deputada Ada pergunto também ao representante aqui da Fran Capital Investimento Nicolás Lóndolo se gostaria de fazer uso da palavra também obrigado deputado acho que se você também pedir desculpas por nós eu não sei o meu quase eu além do nosso meu quase tem esse sotaque Nicolás por favor querido se você puder deixar o microfone um pouquinho mais longe da sua boca para não dar contato e interferência muito obrigado obrigado deputado meu sotaque também não ajuda meu sotaque também não ajuda espero que melhore muito melhor agora obrigado acho que é só me apresentar e agradecer e colocar um pouco a perspectiva que temos como parte da Fran de ser parte da solução desse problema e ser parte do desenvolvimento desculpa não sei se você está me escutando desculpa então quero agradecer ao deputado Jair a deputada Ada e em nome dela os outros deputados e as pessoas e as pessoas do ministério a doutora Maricete Agnes Camila que estão trabalhando em conjunto nesta comissão basicamente eu acho que o que eu gostaria de colocar é que a gente está já faz um ano estudando e trabalhando nas alternativas para chegar a um feliz término na conclusão desta transação e a viabilização da transição do complexo de Jorge Lacerda eu diria que na nossa cabeça é basicamente aproveitar um ativo que tem um histórico grande mas ainda tem uma capacidade de geração de benefícios para a sociedade e de meio ambiente porque como bem o Sankam falou a gente tem um programa robusto a Engie já faz de remediação ambiental mas no nosso plano de aquisição passa por um programa robusto de remediação ambiental então o que eu diria é que a gente está faz um ano estudando e com a Engie o que eu gostaria falar aqui eu participei de vários processos de compra de companhias no setor de infraestrutura e de energia e aqui poucas vezes eu acho que uma das principais situações em que tanto o comprador e o vendedor e a comunidade em geral estamos no mesmo lado da mesa eu diria eu diria que a Engie e o grupo de trabalho que ela colocou os recursos que ela está investindo é de uma companhia que genuinamente está interessada em que a região tenha uma solução que a economia da região não seja afetada negativamente e eu poucas vezes eu nunca vi uma um vendedor e um comprador trabalhando em conjunto como a gente está fazendo nesta oportunidade do complexo Jorge Lacerda então acho que para não me estender eu só queria colocar nosso compromisso que já está investindo recursos para analisar esta operação e a gente está fazendo os melhores esforços para levar ela a um feliz término eu fico à disposição dos deputados da comissão mas só queria colocar nosso meu agradecimento um pouco a Angie pela postura e nossa postura também de melhores esforços para levar a feliz término esta transação muito obrigado espero que tenham conseguido me ouvir ou entender desculpa muito obrigado Nicolas pela sua participação muito importante e o que o nosso querido Fernando Zancan colocou bem abrangente importante até a própria questão da manutenção do funcionamento da estrada de ferro daqui a pouco pode até atender algo turístico também mas eu creio que agora passamos então para os encaminhamentos e eu acho que a deputada Ada já se antecipou no encaminhamento que podemos fazer uma vez que como bem colocou aqui o Nicolas existe a boa vontade do governo estadual da Assembleia Legislativa do Ministério de Minas e Energia a boa vontade da Fran Investimentos da empresa compradora a boa vontade da Engie eu creio que nós podemos deputada Ada fazer essa essa ponte quem sabe um grupo de trabalho aqui da própria comissão de economia para tratar com a Secretaria da Fazenda ou com quem de direito aqui no governo estadual essa questão do passivo ambiental para que as carboníferas tenham uma noção exata do que fazer que não venha onerar a Fran também e também o Ministério a representação do Ministério de Minas e Energia essa questão do PIS com o FINS essa questão fiscal e a partir desse trabalho de que poderíamos fazer nesse mês nós reagendarmos um novo encontro então é uma nova reunião já se possível saímos daqui com a data agendada de 24 de maio é uma segunda-feira que é um período aí quase um mês antes da conclusão dos trabalhos do diagnóstico pela Marisete e todo esse grupo de trabalho e aí antes de finalizar nós nos reunimos então um mês antes para que até lá a gente possa fazer esses encaminhamentos que a deputada Ada e visionária já antecipou que eu acho que é a melhor alternativa uma vez que existe aqui uma cooperação todos aqui querem o melhor para o Estado querem a sustentabilidade querem as garantias também para que o empreendedor possa continuar investindo a Engie também está se preocupando em não fechar a usina mas transicionar para uma nova empresa que vai estar aí como controladora então acho que o encaminhamento senhoras e senhores seria esse se todos estão de acordo quem sabe deixamos pré-agendado Eduardo para dia 24 de maio é uma segunda-feira 14 horas e nesse meio tempo a deputada Ada esse deputado como presidente os demais deputados aqui da comissão a gente vai fazer os contatos já com a Secretaria de Fazenda com o Executivo o Governo do Estado para que esse projeto possa vir logo para casa e se a Marisete puder também Marisete esse contato com o ministro com a equipe do Paulo Guedes para ver essa questão fiscal e que possamos então agilizar isso tudo que vai ser bom para a sociedade vai ser bom para os municípios da ANREC que já ficam também deputada Ada então convidados os prefeitos não só de Capivari mas dos 15 municípios se quiserem então participar da nossa próxima reunião e também queremos estender o convite para o Fernando Zancan que enobreceu muito aqui a nossa reunião importante Fernando você estar conosco e também o Nicolas querido por favor já fica convidado de preferência você mas se não puderes alguém também representando a empresa então fica pré-agendado se há concordância de todos essa reunião em que traremos então além dos aqui presentes traremos também se possível alguém que represente os funcionários também da empresa para que possam também estar cientes dos esforços que estamos envidando para permitir a continuidade dos trabalhos da nossa carbonífera da cidade da cidade de Capivari de Baixo a usina Jorge Lacerda quero registrar aqui também senhores a presença na internet no youtube Gerson Pedro Berti estava acompanhando que é presidente da associação de produtores de energia de Santa Catarina assessor do nosso presidente Mauro de Nadal também Nicole Figueiredo de Oliveira diretora do instituto Araiara e Marcos Espíndola também também Matheus Luiz Mariotti mineiro de Lauro Miller Henrique Guimarães que é assessor também do prefeito de Capivari está com a gente aí no youtube e também o ex-deputado do sul ex-deputado federal Ronaldo Benedetti quero agradecer a assessoria eu acho que é importante isso deputada Ada na medida em que a gente tem aqui a participação quem está nos assistindo de maneira digital online creio que isso é importante quem está aí no youtube a gente também está ciente de que vocês estão acompanhando cobrando da gente aqui trabalho e soluções eu creio que é isso se alguém tem algo mais a acrescentar se não nós passamos a palavra deputada Ada de Luca guerreira aí com relação a esse pleito e se alguém quiser tu sabe que quando eu abraço uma causa eu vou fundo exato e a senhora deputada inclusive a senhora fica convocada dia 24 para estar aqui presencial ao meu lado presencial com um metro e meio de distância nós dois vamos tocando ninguém está mais doida do que eu presidente ir para a estrada eu tive 10 dias hospitalizada não é fácil não covid doméstica é uma coisa covid hospitalar é outra escuta aqui eu queria dizer aqui para todos que estão fazendo parte dessa reunião e falar principalmente para Marisete e se precisar Marisete a gente também organiza uma comissão vai até o ministro entende sei lá nós temos é que não desanimar e não poder parar temos que dar continuidade a cada dia né e eu penso dessa maneira aí tu entra em contato com a comissão ou com os gabinetes ou com o meu gabinete como tu achar melhor tá bom e a gente pode também fazer uma reunião em Brasília sei lá como tu achares melhor tá bom Marisete perfeito deixa eu aproveitar a sua fala e já me antecipar que eu acho que vai ser muito oportuno que façamos isso porque uma das questões que a gente está encontrando muita dificuldade para dar o encaminhamento essa questão aí tributária até porque todos os senhores sabem a situação fiscal do país e qualquer tratamento tributário exige por força de lei a lei de responsabilidade fiscal que haja uma compensação então deputada talvez a gente venha promover uma agenda e a gente vai convidar a senhora junto com representantes do Ministério da Economia e Casa Civil para que juntos se faça uma avaliação do que é possível ou caso isso não seja possível né talvez aí uma medida legislativa dos senhores junto com o Congresso Nacional buscando uma solução aí mais vamos dizer assim talvez mais factível incrível aí mas em suma fica o seu recado e a gente com compromisso tá legal de fazer esse essa possível agenda aí com esses atores que eu comentei muito obrigado tá bom Marisete obrigada também tá obrigado Marisete também Eduardo se quiser fazer suas considerações finais presidente eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez para o presidente Jair deputada Ada demais deputados aqui reforçar Marisete que a gente não renuncia aquilo que a gente não tem né esse imposto nunca foi cobrado né esse é o argumento que a gente tem dado lá com relação ao Piscofins né então a gente vai continuar essa briga essa luta lá no Ministério da Economia temos aí uma reunião marcada lá com o secretário especial da Receita Federal deputado Daniel Freitas tem também capitaneado essa no âmbito federal essa briga então vamos unir as forças e vamos tentar nesse primeiro momento garantir a vida da usina e num segundo momento a gente tem que trabalhar para uma vida mais longa para que aquela região possa encontrar atividades econômicas que venham substituir o carvão ou encontrar novos usos para o carvão muito obrigado obrigado Eduardo Marisete Zancan o Nicolas a deputada Ada deputado João Amin deputado Ivan Nats deputado Marcos Vieira todos os deputados que participaram também nessa reunião do dia 24 como falou aqui a Marisete nós podemos incluir também o deputado Daniel Freitas que representa acho que é o coordenador da nossa bancada federal então estou pedindo aqui para assessoria anotar todos esses contatos aí essa próxima reunião dia 24 de maio e vamos colocar duas horas então de reunião porque aí nós vamos ter mais pessoas então das 14 até as 16 horas para a gente fazer os encaminhamentos eu acho que há consenso de todos aqui com relação as medidas que devemos tomar então o que precisamos fazer agora é arregaçar as mangas e esforços e transformar todas essas ideias em atitudes deputado João Amin com a palavra a presença do deputado Daniel Freitas é importante mas a coordenadora do fórum é a deputada Angela Amin só para corrigi-lo o deputado João Amin agradeço então vamos colocar o convite então para o deputado Daniel Freitas e também para a deputada muito prestativa e muito aguerrida aqui pelo nosso estado Angela Amin então já fica pré-definido o convite para o deputado Daniel Freitas e a coordenadora deputada Angela Amin vamos unir esforço deputada eu creio que aqui não tem nenhuma guerra de vaidade o que importa é responder trazer fazer as entregas para a população essa é a nossa função estamos aqui para fazer o bem sem olhar a quem contem conosco agradeço a presença de todos e encerramos então a presente reunião convocando ou convidando todos os atores aqui todos os players para estarmos reunidos novamente dia 24 de maio das 14 às 16 horas uma reunião ampliada então com uma participação maior e que Deus nos dê graça para que consigamos chegar a um bom intento muito obrigado Deus abençoe está encerrado amém abençoe eu vou